Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Olá, quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. O objetivo dessa prática é lhe auxiliar a eliminar a ansiedade através de uma profunda e saudável limpeza mental. Permita que a minha voz ligue a estados cada vez mais profundos de relaxamento e bem-estar. Se for possível, comece preparando o ambiente em que irá descansar. Diminua as luzes, desligue os aparelhos que possam roubar a sua atenção. De preferência, deite-se de barriga para cima, afastando braços e pernas. Repouse suas mãos da maneira que for mais confortável para você. E quando quiser, feche os olhos suavemente. Inspire e expire. Apenas por seu nariz. Inspire. Expire. Relaxe. Quando fazemos isso, sinalizamos ao nosso cérebro que estamos em segurança. e isso é fundamental para que possamos relaxar e adormecer naturalmente. Respire de maneira lenta e profunda. Para que seu corpo e sua mente comecem a relaxar de maneira progressiva e natural. Faça com que as suas exalações sejam mais longas que as suas inalações. Tome alguns instantes para isso. Tome alguns instantes para isso. Agora, Abandone a pressa que lhe acompanha constantemente. Abandone também a compulsiva necessidade de controlar e dar conta de tudo. Deixe para trás as cobranças, as culpas. Abandone todas as ideias de passado ou de futuro. Esteja presente. Esteja presente. Permita-se relaxar e seja amoroso consigo mesmo. Isso certamente será libertador. Faça algumas respirações mais profundas. Inspire pelo nariz. Retenha o ar em seus pulmões. Agora, solte lentamente. Esvazie-se por completo. Faça isso mais uma vez. Inspire profundamente. Um, dois, três, quatro. Descobro. Retenha o ar. Agora, solte o ar lentamente por seu nariz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Apenas mais uma vez. Apenas mais uma vez. Inspire. Um, dois, três, quatro. Descobro. Retenha o ar. Agora, solte-o lentamente por seu nariz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. Permita que a sua respiração volte ao seu ritmo natural. Agora, não há nada a se fazer. Tudo já se encontra no seu devido lugar Pois durante o dia Você fez o seu melhor Já fez tudo o que deveria ter sido feito Deixe o passado No seu devido lugar Inspire Expire E descanse Esse é o seu momento Se desconecte completamente De todos os eventos Do dia que ficou pra trás Permita que todas as forças curativas do seu corpo Restabeleçam sua saúde física E emocional Encontre ainda mais conforto Nessa posição em que está Sinta Como se o ambiente e a sua cama Tivessem o poder de lhe acalmar Você está seguro agora Sinta-se acolhido E reconheça Nesse momento Nesse momento Não há perigos que possam lhe ameaçar Relaxe Relaxe Ainda mais Relaxe Ainda mais Relaxe Ainda mais Sinta-se acolhido Sinta seu corpo relaxando de cima para baixo Começando por sua cabeça Começando por sua cabeça Seu rosto Suavizando sua expressão facial Aliviando as tensões Que geralmente se acumulam em seu pescoço E em seus ombros Permita Que essa sensação se estenda para os braços Para suas mãos Agora Para suas costas Região torácica Abdomen Região lombar e quadris Sua pelve Glúteos Glúteos Região lombar e quadrilha Coxas Agora Panturrilhas Tornozelos Tornozelos Calcanhares Calcanhares E seus pés E seus pés E seus pés A sua mente se torna cada vez menos reativa E seus pés Pois o fluxo de pensamentos Já é bem menor Uma profunda serenidade Uma profunda serenidade em sua mente Começa a lhe conduzir para uma tranquila noite de sono Você alcança agora Um estado mental que nunca experimentou antes Reconheça Um estado de profunda paz Uma incrível sensação De que a vida está lhe acolhendo E amparando Guiando seus pensamentos e emoções Em todos os momentos Inspire Expire Expire Se entregue Inspire Expire 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 E descanse A partir de agora Ouça cada uma das afirmações E permita que elas limpem de sua mente Todos os pensamentos tóxicos Lhe conduzindo a sentimentos Que elevem sua vibração E lhe proporcionem profundo bem-estar Essa será A minha melhor noite de sono Meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento Por isso Por isso Adormeço profundamente Eu relaxo mais e mais A cada instante Relaxo mais e mais A cada instante A cada instante A cada instante Me desapego do passado Me desapego do passado E relaxo profundamente no presente Eu me liberto de memórias tristes E me sinto sereno E me sinto sereno Me sinto tranquilo Me sinto tranquilo Eu estou em perfeita conexão com a vida Por isso Posso adormecer tranquilamente Eu me sinto amado E abençoado E abençoado pelo universo Eu me sinto amado E abençoado pelo universo Eu sou capaz de aceitar Receber Receber e agradecer Por tudo que chega até mim Eu me sinto constantemente protegido Pela divina sabedoria Eu sou capaz de levar A minha vibração A qualquer momento Eu sou o criador Do meu próprio destino Eu sou capaz de me amar E de amar outras pessoas Dia após dia Eu construo a vida dos meus sonhos Eu sou digno de amor De abundância E de sucesso Eu sou digno de amor Sou digno de abundância Eu sou digno de sucesso Eu me sinto mais forte e saudável A cada instante A minha consciência Está em constante expansão Eu sou amado E respeitado por quem sou Eu sou um grande imã De harmonia E prosperidade Diariamente Eu me esforço Para ser coerente Em tudo o que faço Eu me sinto Profundamente grato Pela vida que tenho Eu me sinto Profundamente grato Eu sou responsável E cuido do meu corpo E de minha saúde mental Diariamente Eu sou capaz De abandonar mágoas E tristezas A qualquer momento Eu sou compassivo Sou amoroso Eu me relaciono muito bem Com todos os acontecimentos diários Hoje eu sei Que sou merecedor De um futuro brilhante E feliz Feliz Eu sou merecedor De um futuro brilhante E feliz E feliz E feliz Eu sei que sou capaz De fazer ótimas escolhas Eu reconheço Eu reconheço as minhas limitações E as transformo E as transformo Em poderosas ferramentas De evolução pessoal Eu sou capaz De melhorar a minha saúde E viver em perfeito equilíbrio Eu sou digno Eu sou digno De receber as melhores coisas Da vida Eu sou merecedor De bons e harmoniosos relacionamentos Eu sou vibrante Eu sou o próprio universo Em expansão Eu sei que eu sou um imã de milagres E grandes realizações Eu sou Um imã de milagres Eu sou o poder infinito Eu sou parte do todo Eu sou parte da criação divina E por isso Sou profundamente grato Essa será A minha melhor noite de sono Meu corpo encontra paz e bem-estar Nesse momento Por isso Adormeço profundamente Eu relaxo mais e mais A cada instante Relaxo mais e mais A cada instante A cada instante Eu abandono o futuro Me desapego do passado E relaxo profundamente no presente Eu me liberto de memórias tristes E me sinto sereno Me sinto tranquilo Eu adormeço agora Com a esperança de que viverei dias incríveis Eu estou em perfeita Eu estou em perfeita conexão com a vida Por isso Posso adormecer tranquilamente Eu me sinto amado E abençoado pelo universo Eu me sinto amado E abençoado pelo universo Eu sou capaz de aceitar Eu sou capaz de aceitar Receber e agradecer Por tudo que chega até mim Eu me sinto Eu me sinto constantemente protegido Pela divina sabedoria Eu sou capaz de levar a minha vibração A qualquer momento Eu sou o criador Do meu próprio destino Eu sou capaz de me amar E de amar outras pessoas Dia após dia Eu construo a vida dos meus sonhos Eu sou digno Eu sou digno de amor De abundância E de sucesso Eu sou digno de amor Sou digno de abundância Eu sou digno De sucesso Eu sou digno de amor Eu me sinto mais forte E saudável A cada instante A minha consciência Está em constante expansão Eu sou digno de amor E respeitado por quem sou Eu sou um grande imã De harmonia E prosperidade Diariamente Eu me esforço Para ser coerente Em tudo o que faço Eu me sinto Eu me sinto profundamente grato Eu me sinto profundamente grato Eu me sinto profundamente grato Eu sou capaz de abandonar mágoas e tristezas Eu me sinto profundamente grato Eu me sinto profundamente grato Hoje eu sei que sou merecedor de um futuro brilhante Eu sou merecedor de um futuro brilhante e feliz Eu sei que sou capaz de fazer ótimas escolhas Eu reconheço as minhas limitações E as transformo em poderosas ferramentas de evolução pessoal Eu sou capaz de melhorar a minha saúde E viver em perfeito equilíbrio Eu sou digno de receber as melhores coisas da vida Eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos Eu sou vibrante Eu sou o próprio universo em expansão Eu sei que eu sou um imã de milagres E grandes realizações Eu sou um imã de milagres Eu sou um imã de milagres Eu sou o poder infinito Eu sou parte do todo Eu sou parte da criação divina E por isso Sou profundamente grato Essa será A minha melhor noite de sono Meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento Por isso Adormeço profundamente Eu relaxo mais e mais Eu relaxo mais e mais A cada instante Relaxo mais e mais A cada instante A cada instante Eu abandono o futuro Eu abandono o futuro Me desapego do passado E relaxo profundamente no presente Eu me liberto de memórias tristes E me sinto sereno E me sinto sereno Me sinto tranquilo Eu adormeço agora Com a esperança de que viverei dias incríveis Eu estou em perfeita conexão Eu estou em perfeita conexão com a vida Por isso Posso adormecer tranquilamente Eu me sinto amado E abençoado pelo universo Eu me sinto amado E abençoado pelo universo Eu sou capaz de aceitar Receber Receber e agradecer Por tudo que chega até mim Eu me sinto constantemente protegido Pela divina sabedoria Eu sou capaz de levar a minha vibração A qualquer momento Eu sou o criador Do meu próprio destino Eu sou capaz de me amar E de amar outras pessoas Dia após dia Eu construo a vida dos meus sonhos Eu sou digno Eu sou digno de amor De abundância E de sucesso Eu sou digno de amor Sou digno de abundância Eu sou digno De sucesso Eu sou digno de amor Eu me sinto mais forte E saudável A cada instante A minha consciência Está em constante expansão Eu sou digno de amor E respeitado por quem sou Eu sou um grande imã De harmonia E prosperidade Diariamente Eu me esforço Para ser coerente Em tudo o que faço Eu me sinto Profundamente grato Pela vida que tenho Eu me sinto Eu me sinto Profundamente grato Eu me sinto E cuido do meu corpo E de minha saúde mental Diariamente Eu sou capaz de abandonar Mágoas e tristezas A qualquer momento Eu me sinto Eu sou compassivo Eu sou amoroso Eu me relaciono muito bem Com todos os acontecimentos diários Hoje eu sei Que sou merecedor De um futuro brilhante E feliz Eu sou merecedor De um futuro brilhante E feliz E feliz Eu sei Que sou capaz De fazer Ótimas escolhas Eu reconheço As minhas limitações E as transformo Em poderosas Ferramentas De evolução Pessoal Eu sou capaz De melhorar A minha saúde E viver Em perfeito Equilíbrio Eu sou digno De receber As melhores Coisas Da vida Eu sou Merecedor De bons E harmoniosos Relacionamentos Eu sou vibrante Eu sou o próprio Universo Em expansão Eu sei Que eu sou Um imã De milagres E grandes Realizações Eu sou Um imã De milagres Eu sou Poder Infinito Eu sou Parte do Todo Eu sou Parte da Criação Divina E por isso Sou Profundamente Grato Essa será A minha melhor Noite de sono Meu corpo Encontra paz E bem-estar Nesse momento Por isso Adormeço Profundamente Eu relaxo Mais e mais A cada instante Relaxo Mais e mais A cada instante A cada instante Eu abandono O futuro Me desapego Do passado E relaxo Profundamente No presente Eu me liberto De memórias Tristes E me sinto Sereno Me sinto Tranquilo Eu adormeço Agora Com a esperança De que viverei Dias Incríveis Eu estou Em perfeita Conexão Com a vida Por isso Posso Adormecer Tranquilamente Eu me sinto Amado E abençoado Pelo universo Eu me sinto Amado E abençoado Pelo universo Eu sou capaz De aceitar Receber E agradecer Por tudo Que chega Até mim Eu me sinto Eu me sinto Constantemente Protegido Pela divina Sabedoria Eu sou capaz De levar A minha vibração A qualquer momento Eu sou o criador Do meu próprio destino Eu sou capaz De me amar E de amar Outras pessoas Dia após dia Eu construo A vida Dos meus sonhos Eu sou digno De amor De abundância E de sucesso Eu sou digno De amor Sou digno De abundância Eu sou digno De sucesso Eu me sinto Mais forte E saudável A cada instante A minha consciência Está em constante Expansão Eu sou amado E respeitado Por quem sou Eu sou um grande imã De harmonia E prosperidade Diariamente Eu me esforço Para ser coerente Em tudo o que faço Eu me sinto Eu me sinto Profundamente Grato Pela vida Que tenho Eu me sinto Profundamente Grato Eu sou responsável E cuido Do meu corpo E de minha saúde Mental Diariamente Eu sou capaz De abandonar Mágoas E tristezas A qualquer momento Eu me sinto Eu sou compassivo Eu sou amoroso Eu me relaciono muito bem Com todos os acontecimentos diários Hoje eu sei Que sou merecedor De um futuro brilhante E feliz Eu sou merecedor De um futuro brilhante E feliz E feliz Eu sei que sou capaz De fazer ótimas escolhas Eu reconheço As minhas limitações E as transformo Em poderosas ferramentas De evolução pessoal Eu sou capaz De melhorar A minha saúde E viver Em perfeito equilíbrio Eu sou digno De receber As melhores coisas Da vida Eu sou merecedor De bons E harmoniosos Relacionamentos Eu sou vibrante Eu sou o próprio Universo Em expansão Eu sei que eu sou Um imã de milagres E grandes realizações Eu sou um imã de milagres Eu sou o poder infinito Eu sou parte do todo Eu sou parte da criação divina E por isso Sou profundamente grato Essa será A minha melhor noite de sono Meu corpo Encontra paz e bem-estar Nesse momento Por isso Adormeço Profundamente Eu relaxo mais e mais A cada instante Relaxo mais e mais A cada instante A cada instante Eu abandono o futuro Eu abandono o futuro Me desapego do passado E relaxo profundamente no presente Eu me liberto de memórias tristes E me sinto sereno Me sinto tranquilo Eu adormeço agora Com a esperança De que viverei dias incríveis Eu estou em perfeita Conexão com a vida Por isso Posso adormecer Tranquilamente Eu me sinto amado E abençoado pelo universo Eu me sinto amado E abençoado pelo universo Eu sou capaz de aceitar Receber e agradecer Por tudo que chega até mim Eu me sinto Eu me sinto constantemente protegido Pela divina sabedoria Eu sou capaz de levar a minha vibração A qualquer momento Eu sou o criador Do meu próprio destino Eu sou capaz de me amar E de amar outras pessoas Dia após dia Eu construo a vida dos meus sonhos Eu sou digno de amor De abundância E de sucesso Eu sou digno de amor Sou digno de abundância Eu sou digno De sucesso Eu me sinto mais forte e saudável A cada instante A minha consciência Está em constante expansão Eu sou amado E respeitado por quem sou Eu sou um grande imã De harmonia E prosperidade Diariamente Eu me esforço Eu faço para ser coerente Em tudo o que faço Eu me sinto profundamente grato Pela vida que tenho Eu me sinto profundamente grato Eu sou responsável E cuido do meu corpo E de minha saúde mental Diariamente Eu sou capaz de abandonar mágoas e tristezas A qualquer momento Eu sou capaz de abandonar mágoas e tristezas Eu sou capaz de abandonar mágoas e tristezas Eu sou compassivo Hoje eu sei Que sou o merecedor de um futuro brilhante e feliz Eu sou o merecedor de um futuro brilhante e feliz Eu sou capaz de fazer ótimas escolhas Eu sei que sou capaz de fazer ótimas escolhas Eu reconheço as minhas limitações E as transformo em poderosas ferramentas de evolução pessoal Eu sou capaz de melhorar a minha saúde E viver em perfeito equilíbrio Eu sou digno de receber as melhores coisas da vida Eu sou merecedor De bons e harmoniosos relacionamentos Eu sou vibrante Eu sou o próprio universo em expansão Eu sei que eu sou um imã de milagres E grandes realizações Eu sou um imã de milagres Eu sou um imã de milagres Eu sou um imã de milagres Eu sou o poder infinito Eu sou parte do todo Eu sou parte da criação divina E por isso Sou profundamente grato Essa será A minha melhor noite de sono Meu corpo Encontra paz e bem-estar Nesse momento Por isso Adormeço Profundamente Eu sou um imã de milagres Eu sou um imã de milagres Relaxo mais e mais A cada instante Relaxo mais e mais A cada instante A cada instante A cada instante Eu abandono o futuro, me desapego do passado e relaxo profundamente no presente. Eu me liberto de memórias tristes e me sinto sereno, me sinto tranquilo. Eu adormeço agora, com a esperança de que viverei dias incríveis. Eu estou em perfeita conexão com a vida, por isso posso adormecer tranquilamente. Eu me sinto amado e abençoado pelo universo. Eu me sinto amado e abençoado pelo universo. Eu sou capaz de aceitar, receber e agradecer por tudo que chega até mim. Eu me sinto constantemente protegido pela divina sabedoria. Eu sou capaz de levar a minha vibração a qualquer momento. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou capaz de me amar E de amar outras pessoas. Dia após dia Eu construo a vida dos meus sonhos. Eu sou digno de amor Eu sou digno de amor De abundância E de sucesso Eu sou digno de amor Sou digno de abundância Eu sou digno De sucesso Eu sou digno de amor Eu me sinto mais forte e saudável A cada instante A minha consciência Está em constante expansão Eu sou digno de amor E respeitado por quem sou Eu sou um grande imã De harmonia E prosperidade Diariamente Eu me esforço para ser coerente em tudo o que faço Eu me sinto profundamente grato pela vida que tenho Eu me sinto profundamente grato Eu me sinto profundamente grato E me sinto profundamente grato Eu me sinto profundamente grato E cuido do meu corpo E de minha saúde mental Diariamente Eu sou capaz de abandonar mágoas e tristezas a qualquer momento. Eu sou compassivo. Sou amoroso. Eu me relaciono muito bem com todos os acontecimentos diários. Hoje eu sei que sou o merecedor de um futuro brilhante e feliz. Eu sou o merecedor de um futuro brilhante e feliz. Eu sei que sou capaz de fazer ótimas escolhas. Eu reconheço as minhas limitações e as transformo em poderosas ferramentas de evolução pessoal. Eu sou capaz de melhorar a minha saúde e viver em perfeito equilíbrio. Eu sou digno de receber as melhores coisas da vida. Eu sou o merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos. Eu sou um imã de milagres e grandes realizações. Eu sou um imã de milagres. 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 Relaxo profundamente, eu relaxo mais e mais a cada instante, relaxo mais e mais a cada instante, a cada instante, eu abandono o futuro, me desapego do passado e relaxo profundamente no presente, eu me liberto de memórias tristes e me sinto sereno, me sinto tranquilo. Eu adormeço agora com a esperança de que viverei dias incríveis. Eu estou em perfeita conexão com a vida, por isso posso adormecer tranquilamente. Eu me sinto amado e abençoado pelo universo. Eu sou capaz de aceitar, receber e agradecer por tudo que chega até mim. Eu me sinto constantemente protegido pela divina sabedoria. Eu sou capaz de levar a minha vibração a qualquer momento. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas. dia após dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso. Eu sou digno de amor, eu sou digno de abundância, eu sou digno de sucesso. Eu me sinto mais forte e saudável a cada instante. A minha consciência está em constante expansão. Eu sou amado e respeitado por quem sou. Eu sou um grande imã de harmonia e prosperidade. Diariamente, eu me esforço para ser coerente em tudo o que faço. Eu me sinto profundamente grato pela vida que tenho. Eu me sinto profundamente grato. Eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente. Eu cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente. Eu me sinto profundamente com as tristezas a qualquer momento. Eu sou compassivo, sou amoroso, Eu me relaciono muito bem com todos os acontecimentos diários. Hoje eu sei que sou o merecedor de um futuro brilhante e feliz. Hoje eu sei que sou capaz de fazer ótimas escolhas. Eu reconheço as minhas limitações e as transformo em poderosas ferramentas de evolução pessoal. Eu sou capaz de melhorar a minha saúde e viver em perfeito equilíbrio. Eu sou digno de receber as melhores coisas da vida. Eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos. Eu sou vibrante. Eu sou o próprio universo em expansão. Eu sei que eu sou um ímã de milagres e grandes realizações. Eu sou um ímã de milagres. Eu sou o poder infinito. Eu sou parte do todo. Eu sou parte da criação divina. E por isso, sou profundamente grato. Essa será a minha melhor noite de sono. Meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento. Por isso, adormeço profundamente. Eu relaxo mais e mais a cada instante. Relaxo mais e mais a cada instante. A cada instante. Eu abandono o futuro. Me desapego do passado. E relaxo profundamente no presente. Eu me liberto de memórias tristes. E me sinto sereno. Me sinto tranquilo. Eu adormeço agora. Com a esperança de que viverei dias incríveis. Eu estou em perfeita conexão com a vida. Eu estou em perfeita conexão com a vida. Por isso, posso adormecer tranquilamente. Eu me sinto amado e abençoado pelo universo. Eu sou capaz de aceitar, receber e agradecer por tudo que chega até mim. Eu me sinto constantemente. Eu me sinto constantemente protegido pela divina sabedoria. Eu sou capaz de levar a minha vibração a qualquer momento. Eu sou o criador do meu próprio destino. Eu sou capaz de me amar. e de amar outras pessoas. Dia após dia, eu construo a vida dos meus sonhos. Eu sou digno de amor, de abundância e de sucesso. Eu sou digno de amor. Sou digno de abundância. Eu sou digno de sucesso. Eu me sinto mais forte e saudável a cada instante. A minha consciência está em constante expansão. Eu sou amado e respeitado por quem sou. Eu sou um grande imã de harmonia e prosperidade. Eu sou um grande imã de harmonia e prosperidade. Eu me sinto profundamente grato pela vida que tenho. Eu me sinto profundamente grato. Eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente. Eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente. Eu sou muito bem-me, com todas as tristezas a qualquer momento. Eu sou compassivo e amoroso. Eu me relaciono muito bem com todos os acontecimentos diários. hoje eu sei que sou merecedor de um futuro brilhante e feliz eu sou merecedor de um futuro brilhante e feliz e feliz eu sei que sou capaz de fazer ótimas escolhas eu reconheço as minhas limitações e as transformo em poderosas ferramentas de evolução pessoal eu sou capaz de melhorar a minha saúde e viver em perfeito equilíbrio eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos eu sou vibrante eu sou o próprio universo em expansão eu sei que eu sou um imã de milagres e grandes realizações eu sou um imã de milagres eu sou o poder infinito eu sou parte do todo eu sou parte da criação divina e por isso sou profundamente grato essa será a minha melhor noite de sono meu corpo meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento por isso adormeço profundamente eu relaxo mais e mais a cada instante relaxo mais e mais a cada instante a cada instante eu abandono o futuro me desapego do passado e relaxo profundamente e relaxo profundamente no presente eu me liberto de memórias tristes e me sinto sereno me sinto tranquilo eu adormeço agora com a esperança de que viverei dias incríveis eu estou em perfeita conexão com a vida por isso posso adormecer tranquilamente eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu sou capaz de aceitar receber e agradecer por tudo que chega até mim eu me sinto constantemente eu me sinto constantemente protegido pela divina sabedoria eu sou capaz de levar a minha vibração a qualquer momento eu sou o criador do meu próprio destino eu sou capaz de me amar e de amar e de amar outras pessoas dia após dia eu construo a vida dos meus sonhos eu sou digno eu sou digno de amor de abundância e de sucesso eu sou digno de amor eu sou digno de abundância eu sou digno de sucesso eu sou digno de sucesso eu me sinto mais forte e saudável a cada instante a minha consciência está em constante expansão eu sou amado e respeitado por quem sou eu sou um grande imã de harmonia de harmonia e prosperidade diariamente eu me esforço para ser coerente em tudo o que faço eu me sinto profundamente grato pela vida que tenho eu me sinto profundamente grato eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente eu sou capaz de abandonar mágoas e tristezas a qualquer momento eu sou compassivo sou amoroso eu me relaciono muito bem com todos os acontecimentos diários hoje eu sei que sou merecedor de um futuro brilhante e feliz eu sou merecedor de um futuro brilhante e feliz e feliz eu sei que sou capaz de fazer ótimas escolhas eu reconheço eu reconheço as minhas limitações e as transformo em poderosas ferramentas de evolução pessoal eu sou capaz de melhorar de melhorar a minha saúde e viver em perfeito equilíbrio eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou vibrante eu sou o próprio universo em expansão eu sei que eu sou um imã de milagres eu sou um imã de milagres eu sou o poder infinito eu sou parte do todo eu sou parte da criação divina e por isso sou profundamente grato essa será a minha melhor noite de sono meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento por isso adormeço profundamente eu relaxo mais e mais a cada instante relaxo mais e mais a cada instante a cada instante eu abandono o futuro me desapego do passado e relaxo profundamente e relaxo profundamente no presente eu me liberto de memórias tristes e me sinto sereno me sinto tranquilo me sinto tranquilo eu estou em perfeita conexão com a vida por isso posso adormecer tranquilamente eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu sou capaz de aceitar eu sou capaz de aceitar receber e agradecer por tudo que chega até mim eu me sinto eu me sinto constantemente protegido pela divina sabedoria eu sou capaz de levar a minha vibração a qualquer momento eu sou o criador do meu próprio destino eu sou capaz de me amar e de amar e de amar outras pessoas dia após dia eu construo a vida dos meus sonhos eu sou digno de amor de abundância e de sucesso eu sou digno de amor sou digno de abundância eu sou digno de sucesso eu me sinto mais forte e saudável a cada instante a minha consciência está em constante expansão eu sou amado e respeitado por quem sou eu sou um grande imã de harmonia e prosperidade diariamente eu me esforço para ser coerente em tudo o que faço eu me sinto profundamente grato pela vida que tenho eu me sinto profundamente grato eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente eu sou capaz de abandonar mágoas e tristezas a qualquer momento eu sou compassivo eu sou amoroso sou amoroso eu me relaciono muito bem com todos os acontecimentos diários hoje eu sei que sou merecedor de um futuro brilhante e feliz eu sou merecedor de um futuro brilhante e feliz e feliz eu sei que sou capaz de fazer ótimas escolhas eu reconheço as minhas limitações e as transformo em poderosas ferramentas de evolução pessoal eu sou capaz de melhorar a minha saúde e viver em perfeito equilíbrio eu sou digno eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos eu sou vibrante eu sou o próprio universo em expansão eu sei que eu sou um imã de milagres e grandes realizações eu sou um imã de milagres eu sou o poder infinito eu sou parte do todo eu sou parte da criação divina e por isso sou profundamente grato essa será a minha melhor noite de sono meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento por isso adormeço profundamente eu relaxo mais e mais a cada instante relaxo mais e mais a cada instante a cada instante eu abandono o futuro me desapego do passado e relaxo profundamente no presente eu me liberto de memórias tristes e me sinto sereno me sinto tranquilo eu adormeço agora com a esperança de que viverei dias incríveis eu estou em perfeita conexão com a vida eu estou em perfeita conexão com a vida por isso posso adormecer tranquilamente eu me sinto amado eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu me sinto amado e abençoado pelo universo e abençoado pelo universo eu sou capaz de aceitar receber e agradecer por tudo que chega até mim eu me sinto constantemente protegido pela divina sabedoria eu sou capaz de levar a minha vibração a qualquer momento eu sou o criador do meu próprio destino eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas dia após dia eu construo a vida dos meus sonhos eu sou digno de amor de abundância e de sucesso eu sou digno de amor sou digno de abundância eu sou digno de sucesso eu me sinto mais forte e saudável a cada instante a minha consciência está em constante expansão eu sou amado e respeitado por quem sou eu sou um grande imã de harmonia e prosperidade diariamente eu me esforço para ser coerente em tudo o que faço eu me sinto profundamente grato pela vida que tenho eu me sinto profundamente grato eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente eu sou capaz de abandonar mágoas e tristezas a qualquer momento eu sou compassivo sou amoroso eu me relaciono muito bem com todos os acontecimentos diários hoje eu sei que sou merecedor de um futuro brilhante e feliz eu sou merecedor de um futuro brilhante e feliz feliz e feliz eu sei que sou capaz de fazer ótimas escolhas eu reconheço eu reconheço as minhas limitações e as transformo em poderosas ferramentas de evolução pessoal eu sou capaz de melhorar de melhorar a minha saúde e viver em perfeito equilíbrio eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos eu sou vibrante eu sou o próprio universo em expansão eu sei que eu sou um imã de milagres e grandes realizações eu sou um imã de milagres eu sou o poder infinito eu sou parte do todo eu sou parte da criação divina e por isso sou profundamente grato essa será a minha melhor noite de sono meu corpo encontra paz e bem estar nesse momento por isso adormeço profundamente eu relaxo mais e mais a cada instante relaxo mais e mais a cada instante a cada instante eu abandono o futuro me desapego do passado e relaxo profundamente no presente eu me liberto de memórias tristes e me sinto sereno me sinto tranquilo eu adormeço agora com a esperança de que viverei dias incríveis eu estou em perfeita conexão com a vida por isso posso adormecer tranquilamente eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu sou capaz de aceitar receber e agradecer por tudo que chega até mim eu me sinto constantemente protegido pela divina sabedoria eu sou capaz de levar a minha vibração a qualquer momento eu sou o criador do meu próprio destino eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas dia após dia eu construo a vida dos meus sonhos eu sou digno de amor de abundância e de sucesso eu sou digno de amor eu sou digno de abundância eu sou digno de sucesso eu me sinto mais forte e saudável a cada instante a minha consciência está em constante expansão eu sou amado e respeitado por quem sou eu sou um grande imã de harmonia e prosperidade diariamente eu me esforço eu faço para ser coerente em tudo o que faço eu me sinto profundamente grato pela vida que tenho eu me sinto profundamente grato eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente eu sou capaz de abandonar mágoas e tristezas a qualquer momento eu sou compassivo sou amoroso eu me relaciono muito bem com todos os acontecimentos diários hoje eu sei que sou merecedor de um futuro brilhante e feliz eu sou merecedor de um futuro brilhante e feliz eu sei que sou capaz de fazer ótimas escolhas eu reconheço eu reconheço as minhas limitações e as transformo em poderosas ferramentas de evolução pessoal eu sou capaz de melhorar a minha saúde e viver em perfeito equilíbrio eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos eu sou vibrante eu sou o próprio universo em expansão eu sei que eu sou um imã de milagres e grandes realizações eu sou um imã de milagres eu sou o poder infinito eu sou parte do todo eu sou parte da criação divina e por isso sou profundamente grato essa será a minha melhor noite de sono meu corpo meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento por isso adormeço profundamente eu relaxo mais e mais eu relaxo mais e mais a cada instante a cada instante eu abandono o futuro me desapego do passado e relaxo profundamente no presente eu me liberto eu sinto de memórias tristes e me sinto sereno me sinto tranquilo eu adormeço agora com a esperança de que viverei dias incríveis eu estou em perfeita conexão com a vida por isso posso adormecer tranquilamente eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu sou capaz de aceitar receber e agradecer por tudo que chega até mim eu me sinto constantemente protegido pela divina sabedoria eu sou capaz de levar a minha vibração a qualquer momento eu sou o criador do meu próprio destino eu sou capaz de me amar e de amar e de amar outras pessoas dia após dia eu construo a vida dos meus sonhos eu sou digno de amor eu sou digno de amor de abundância e de sucesso eu sou digno de amor eu sou digno de abundância eu sou digno de sucesso eu sou digno de sucesso a minha consciência a minha consciência está em constante expansão eu sou amado e respeitado por quem sou eu sou um grande imã de harmonia e prosperidade diariamente eu sou digno de amor eu me esforço para ser coerente em tudo o que faço eu me sinto profundamente grato pela vida que tenho eu me sinto profundamente grato eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente eu sou capaz de abandonar mágoas e tristezas a qualquer momento eu sou compassivo sou amoroso eu me relaciono muito bem com todos os acontecimentos diários hoje eu sei que sou merecedor de um futuro brilhante brilhante e feliz e feliz eu sou merecedor de um futuro brilhante e feliz e feliz eu sei que sou capaz de fazer ótimas escolhas eu sei que sou capaz de fazer ótimas escolhas e as transformo em poderosas ferramentas e as transformo em poderosas ferramentas de evolução pessoal eu sou capaz de melhorar a minha saúde e viver em perfeito equilíbrio eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou merecedor eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos eu sou vibrante eu sou o próprio universo em expansão eu sei que eu sou um imã de milagres e grandes realizações eu sou um imã de milagres eu sou o poder infinito eu sou parte do todo eu sou parte da criação divina e por isso sou profundamente grato essa será a minha melhor noite de sono meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento por isso adormeço profundamente eu relaxo mais e mais a cada instante relaxo mais e mais a cada instante a cada instante eu abandono o futuro me desapego do passado e relaxo profundamente no presente eu me liberto de memórias tristes e me sinto sereno me sinto tranquilo eu adormeço agora com a esperança de que viverei dias incríveis eu estou em perfeita conexão com a vida por isso posso adormecer tranquilamente eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu sou capaz de aceitar receber e agradecer por tudo que chega até mim eu me sinto constantemente eu me sinto constantemente protegido pela divina sabedoria eu sou capaz de levar a minha vibração a qualquer momento eu sou o criador do meu próprio destino eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas dia após dia eu construo a vida dos meus sonhos eu sou digno de amor de abundância e de sucesso eu sou digno de amor sou digno de abundância eu sou digno de sucesso eu sou digno de amor eu sou digno de amor eu me sinto mais forte e saudável a cada instante a minha consciência está em constante expansão eu sou digno de amor e respeitado por quem sou eu sou um grande imã de harmonia de harmonia e prosperidade diariamente eu me esforço para ser coerente em tudo o que faço eu me sinto profundamente eu me sinto profundamente grato eu sou responsável eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente eu sou capaz de abandonar mágoas e tristezas a qualquer momento eu sou compassivo eu sou compassivo hoje eu sou capaz de fazer um futuro brilhante e feliz eu sou capaz de fazer ótimas escolhas eu reconheço as minhas limitações e as transformo em poderosas ferramentas de evolução pessoal eu sou capaz de melhorar a minha saúde e viver em perfeito equilíbrio eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos eu sou vibrante eu sou o próprio universo em expansão eu sou um imã de milagres e grandes realizações eu sou um imã de milagres eu sou um imã de milagres eu sou um imã de milagres eu sou o poder infinito eu sou parte do todo eu sou parte da criação divina e por isso sou profundamente grato essa será a minha melhor noite de sono meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento por isso adormeço profundamente eu relaxo mais e mais a cada instante relaxo mais e mais a cada instante a cada instante eu abandono o futuro me desapego do passado e relaxo profundamente no presente eu me liberto de memórias tristes e me sinto sereno me sinto tranquilo eu adormeço agora com a esperança de que viverei dias incríveis eu estou em perfeita conexão com a vida por isso posso adormecer tranquilamente eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu sou capaz de aceitar receber e agradecer por tudo que chega até mim eu me sinto constantemente protegido pela divina sabedoria eu sou capaz de levar a minha vibração a qualquer momento eu sou o criador do meu próprio destino eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas dia após dia eu construo a vida dos meus sonhos eu sou digno de amor de abundância e de sucesso eu sou digno de amor sou digno de abundância eu sou digno de sucesso eu sou digno de amor eu me sinto mais forte e saudável a cada instante a minha consciência está em constante expansão eu sou digno de amor e respeitado por quem sou eu sou um grande imã de harmonia e prosperidade diariamente diariamente eu me esforço para ser coerente em tudo o que faço eu me sinto profundamente eu me sinto profundamente grato pela vida que tenho eu me sinto profundamente grato eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente eu sou capaz de abandonar mágoas e tristezas a qualquer momento eu sou compassivo eu sou compassivo hoje eu sei que sou merecedor de um futuro brilhante e feliz eu sou merecedor de um futuro brilhante e feliz e feliz eu sei que sou capaz de fazer ótimas escolhas eu reconheço eu reconheço as minhas limitações e as transformo em poderosas ferramentas de evolução pessoal eu sou capaz de melhorar a minha saúde e viver em perfeito equilíbrio eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos eu sou vibrante eu sou o próprio universo em expansão eu sei que eu sou um imã de milagres e grandes realizações eu sou um imã de milagres eu sou o poder infinito eu sou parte do todo eu sou parte da criação divina e por isso sou profundamente grato essa será a minha melhor noite de sono meu corpo meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento por isso adormeço profundamente eu relaxo eu relaxo mais e mais a cada instante relaxo mais e mais a cada instante a cada instante eu abandono o futuro me desapego do passado e relaxo profundamente e relaxo profundamente no presente eu me liberto de memórias tristes e me sinto sereno me sinto tranquilo eu adormeço agora com a esperança de que viverei dias incríveis eu estou em perfeita conexão com a vida por isso posso adormecer tranquilamente eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu sou capaz de aceitar receber e agradecer por tudo que chega até mim eu me sinto constantemente protegido pela divina sabedoria eu sou capaz de levar a minha vibração a qualquer momento eu sou o criador do meu próprio destino eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas dia após dia eu construo a vida dos meus sonhos eu sou digno de amor de abundância e de sucesso eu sou digno de amor sou digno de abundância eu sou digno de sucesso eu me sinto mais forte e saudável a cada instante a minha consciência está em constante expansão eu sou amado e respeitado por quem sou eu sou um grande imã de harmonia e prosperidade diariamente eu me esforço para ser coerente em tudo o que faço eu me sinto profundamente grato pela vida que tenho eu me sinto profundamente grato eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente eu sou capaz de abandonar mágoas e tristezas a qualquer momento eu sou compassivo sou amoroso eu me relaciono muito bem com todos os acontecimentos diários hoje eu sei que sou merecedor de um futuro brilhante e feliz eu sou merecedor de um futuro brilhante e feliz e feliz eu sei que sou capaz de fazer ótimas escolhas eu reconheço eu reconheço as minhas limitações e as transformo em poderosas ferramentas de evolução pessoal eu sou capaz de melhorar a minha saúde e viver em perfeito equilíbrio eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos eu sou vibrante eu sou o próprio universo em expansão eu sei que eu sou um imã de milagres e grandes realizações eu sou um imã de milagres eu sou o poder infinito eu sou parte do todo eu sou parte da criação divina e por isso sou profundamente grato essa será a minha melhor noite de sono meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento por isso adormeço profundamente eu relaxo mais e mais a cada instante relaxo mais e mais a cada instante a cada instante eu abandono o futuro me desapego do passado e relaxo profundamente e relaxo profundamente no presente eu me liberto de memórias e me sinto sereno me sinto tranquilo eu adormeço agora com a esperança de que viverei dias incríveis eu estou em perfeita conexão com a vida por isso posso adormecer tranquilamente eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu sou capaz de aceitar receber e agradecer por tudo por tudo que chega até mim eu me sinto constantemente protegido pela divina sabedoria eu sou capaz eu sou capaz de levar a minha vibração a qualquer momento eu sou o criador do meu próprio destino eu sou capaz de me amar e de amar e de amar outras pessoas dia após dia dia após dia eu construo a vida dos meus sonhos eu sou digno eu sou digno de amor de abundância e de sucesso eu sou digno de amor eu sou digno de abundância eu sou digno de sucesso eu sou digno de amor eu sou digno de amor eu me sinto mais forte e saudável a cada instante a minha consciência está em constante expansão eu sou amado e respeitado por quem sou eu sou digno de amor eu sou um grande imã de harmonia e prosperidade diariamente eu me esforço para ser coerente em tudo o que faço eu me sinto profundamente grato pela vida que tenho eu me sinto profundamente grato eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente eu sou capaz de abandonar mágoas e tristezas a qualquer momento eu sou compassivo sou amoroso eu me relaciono muito bem com todos os acontecimentos diários hoje eu sei que sou merecedor de um futuro brilhante e feliz eu sou merecedor de um futuro brilhante e feliz e feliz eu sei que sou capaz de fazer ótimas escolhas eu reconheço as minhas limitações e as transformo em poderosas ferramentas de evolução pessoal eu sou capaz de melhorar a minha saúde e viver em perfeito equilíbrio eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos eu sou vibrante eu sou o próprio universo em expansão eu sei que eu sou um imã de milagres e grandes realizações eu sou um imã de milagres eu sou o poder infinito eu sou parte do todo eu sou parte da criação divina e por isso sou profundamente grato essa será a minha melhor noite de sono meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento por isso adormeço profundamente eu relaxo mais e mais a cada instante relaxo mais e mais a cada instante a cada instante eu abandono o futuro me desapego do passado e relaxo profundamente no presente eu me liberto de memórias tristes e me sinto sereno me sinto tranquilo eu adormeço agora com a esperança de que viverei dias incríveis eu estou em perfeita conexão com a vida por isso posso adormecer tranquilamente eu me sinto amado eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu sou capaz de aceitar eu sou capaz de aceitar receber e agradecer por tudo que chega até mim eu me sinto constantemente eu me sinto constantemente protegido pela divina sabedoria eu sou capaz de levar a minha vibração a qualquer momento eu sou o criador do meu próprio destino eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas dia após dia eu construo a vida dos meus sonhos eu sou digno de amor de abundância e de sucesso eu sou digno de amor sou digno de abundância eu sou digno de sucesso eu me sinto mais forte e saudável a cada instante a minha consciência está em constante expansão eu sou amado e respeitado por quem sou eu sou um grande imã de harmonia e prosperidade diariamente eu me esforço para ser coerente em tudo o que faço eu me sinto profundamente grato pela vida que tenho eu me sinto profundamente grato eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente eu sou capaz de abandonar mágoas e tristezas a qualquer momento eu sou compassivo eu sou amoroso eu me relaciono muito bem com todos os acontecimentos diários hoje eu sei que sou merecedor de um futuro brilhante e feliz eu sou merecedor de um futuro brilhante e feliz feliz e feliz eu sei que sou capaz de fazer ótimas escolhas eu reconheço eu reconheço as minhas limitações e as transformo em poderosas ferramentas de evolução pessoal eu sou capaz de melhorar de melhorar a minha saúde e viver em perfeito equilíbrio eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos eu sou vibrante eu sou o próprio universo em expansão eu sei que eu sou um imã de milagres e grandes realizações eu sou um imã de milagres eu sou um imã de milagres eu sou o poder infinito eu sou parte do todo eu sou parte da criação divina e por isso sou profundamente grato essa será a minha melhor noite de sono meu corpo encontra paz e bem-estar nesse momento por isso adormeço profundamente eu relaxo mais e mais a cada instante relaxo mais e mais a cada instante a cada instante eu abandono o futuro me desapego do passado e relaxo profundamente no presente eu me liberto de memórias tristes e me sinto sereno me sinto tranquilo tranquilo eu adormeço agora com a esperança de que viverei dias incríveis eu estou em perfeita conexão com a vida por isso posso adormecer tranquilamente eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu me sinto amado e abençoado pelo universo eu sou capaz de aceitar receber e agradecer por tudo que chega até mim eu me sinto constantemente eu me sinto constantemente protegido pela divina sabedoria eu sou capaz de levar a minha vibração a qualquer momento eu sou o criador do meu próprio destino eu sou capaz de me amar e de amar outras pessoas dia após dia eu construo a vida dos meus sonhos eu sou digno de amor de abundância e de sucesso eu sou digno de amor sou digno de abundância eu sou digno de sucesso eu me sinto mais forte e saudável a cada instante a minha consciência está em constante expansão eu sou amado e respeitado por quem sou eu sou um grande imã de harmonia e prosperidade diariamente eu me esforço para ser coerente em tudo o que faço eu me sinto profundamente grato pela vida que tenho eu me sinto profundamente grato eu sou responsável e cuido do meu corpo e de minha saúde mental diariamente eu sou capaz de abandonar mágoas e tristezas a qualquer momento eu sou capaz de abandonar mágoas e tristezas eu sou compassivo sou amoroso eu me relaciono muito bem com todos os acontecimentos diários hoje eu sei que sou merecedor de um futuro brilhante e feliz eu sou merecedor de um futuro brilhante e feliz e feliz eu sei que sou capaz de fazer ótimas escolhas eu reconheço as minhas limitações e as transformo em poderosas ferramentas de evolução pessoal eu sou capaz de melhorar a minha saúde e viver em perfeito equilíbrio eu sou digno de receber as melhores coisas da vida eu sou merecedor de bons e harmoniosos relacionamentos eu sou vibrante eu sou o próprio universo em expansão eu sei que eu sou um imã de milagres e grandes realizações eu sou um imã de milagres eu sou um imã de milagres eu sou um imã de milagres eu sou o poder infinito eu sou parte do todo eu sou parte da criação divina e por isso sou profundamente grato eu sou um imã de milagres Amém. 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 Amém.